Oi pessoal, eu sou a Débora Bortoletti do blog Cozinha Pequena e eu trouxe para vocês mais uma sugestão da nova linha de sobremesas do coco. Hoje nós vamos preparar Maria Mole com pralinê de amêndoas, que é super fácil de fazer e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão precisar dos seguintes ingredientes, duas receitas de Maria Mole e para o pralinê, duas xícaras de açúcar e uma xícara de amêndoas descascadas e torradas. Bom pessoal, nós vamos começar então com nossa Maria Mole com pralinê de amêndoas. Para quem não sabe, o pralinê é um crocante, como se fosse um pé de moleque com açúcar e as castanhas. Então, para começar, eu vou bater um pouquinho essas castanhas no processador, só para ela diminuir de tamanho. Vamos lá. Vem as castanhas. Uns pedacinhos um pouco menores. Depois a gente vai processar mais. Agora a gente vai preparar a calda. Nós vamos colocar duas xícaras de açúcar e deixar derreter. Enquanto nós preparamos nossa calda de açúcar, que vai receber as amêndoas depois, nós vamos aproveitar esse tempinho para já preparar a nossa Maria Mole. Para a Maria Mole, nós vamos fazer duas receitas também. E uma dica importante é que quando você começar a fazer a Maria Mole, você dissolva bem o produto na água fervente, tá? A gente vai colocar aqui na batedeira o preparo, a Maria Mole e a água fervente. Então a gente vai bater devagarzinho, só para dissolver. Assim que estiver bem dissolvido, a gente começa a acrescentar o açúcar. O açúcar pode vir todo de uma vez só, não vai ter problema. A gente junta o açúcar. E agora é um trabalho de batedeira. Você vai deixar bater em uma velocidade alta durante 20 minutos. Bom, 20 minutos depois que ela bateu, ela vai chegar nesse ponto. Um ponto que nós chamamos de ponto de suspiro. Daqui, você só precisa levar para um refratário untado com uma camada fininha de manteiga e deixar na geladeira por uma hora. Aí nós vamos cortar os quadradinhos e passar no nosso pralinê, que vai ficar uma delícia. O caramelo está chegando quase no ponto ideal. Ainda a gente tem uns pedacinhos de açúcar que nós vamos dissolver. A gente colocou num foguinho baixo. E assim que ele chegar num ponto de bala, que é um ponto que a gente consegue... Se a gente esfriar esse caramelo, ele fica durinho, né? Se a gente pegar uma colher e colocar na água, ele vai ficar bem durinho. Nós vamos acrescentar as castanhas, que são as amêndoas. Vamos misturar as castanhas. E agora, com bastante cuidado, nós vamos despejar nessa superfície. Que pode ser tanto a pia untada, quanto esse silpá. Aqui. Aqui ele vai secar. E assim que ele esfriar, nós vamos cortar uns pedacinhos. E processar novamente para formar um crocante. Onde nós vamos passar os quadradinhos de maria mole. Depois de frio, ele vai formar uma plaquinha. Você pode quebrar assim em pedacinhos. E colocar no processador até ele virar uma farofinha. A nova linha de sobremesas do coco. Também tem opções que servem toda a família. Manjar de coco com calda pronta de ameixas. Brigadeirão com coco queimado. E quindim. Ou então, se você preferindo assim o rápido após o jantar. Você também encontra a linha de maria mole sabor coco. E sabor coco queimado. Pudim de coco. Pudim de chocolate com coco. Também disponíveis na versão zero. Super fácil essa receita, não é? Então aproveite a praticidade das sobremesas do coco. E crie a sua receita também. Até a próxima.